E aí, povo lindo! Voltei! E hoje eu voltei com mais um tutorial feito no aplicativo PixArt. Hoje nós vamos aprender como fazer a edição Cyberpunk, que é essa edição que você viu no começo do vídeo. Está preparado? Então, vambô! Pra fazer essa foto, eu vou entrar aqui no PixArt. E eu quero lembrar você que eu sempre estou trazendo tutorial aqui no canal desse aplicativo maravilhoso. Então, pra você não perder, já se inscreve aqui no canal e deixa aquele like. Eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. Bora continuar! Aproveita o embalo e já aproveita e me segue também no meu perfil dentro do PixArt. É a Lini Santana Fotos. Eu deixo vários replays muito legais aqui pra você. E pra começar, eu adicionei essa foto aqui, que eu vou deixar lá no meu Pinterest. O link está na descrição. Vou clicar aqui em Adicionar Fotos. E eu vou adicionar esta foto aqui, ó. Vou apertar agora aqui em Recorte, Pessoa. E o aplicativo já vai recortar praticamente tudo da minha foto. Olha só! Agora é só apertar em Apagar. Apagar essas partezinhas aqui que eram para ser apagadas e que não apagou. E essas partes aqui que não eram para ser apagadas, é só pintar novamente. Prestem atenção em todos os detalhes pra foto ficar lindíssima, hein? Olha como ficou chocante essa foto. Vou clicar agora aqui no Certinho. E eu vou centralizar essa foto mais ou menos aqui, ó. Desse jeito. Vou clicar na minha foto e ajustar ela pra ficar um pouco mais parecido com a imagem de trás. O brilho eu vou colocar mais ou menos aqui no Mais 7. Contraste eu vou colocar em Menos 10. Claridade eu vou colocar só no 4. Saturação, mais 15. Matiz, menos 20. Nossa, menos 20. Fiquei parecendo um pimentão, gente. Olha isso. Meu Deus! Vou deixar no menos 14, assim. Você tem que fazer esses processos de acordo com a sua foto, tá, galera? Realçar. Vou deixar no mais 17. A sombra no mais 5. E a temperatura eu vou descer um pouco aqui, ó. Ela vai ficar mais parecida ainda com a foto. Olha só. Olha como que tava e olha aqui agora, ó. Aí você vai ajustando de acordo com a sua foto. Deixei no menos 67. Feito isso, vou agora vir aqui na ferramenta E-Stickers e colocar esta palavra aqui, ó. Vou pegar essa luzinha aqui, colocar em Efeitos, Repor Cores e eu vou colocar na cor rosa. Olha só. Agora eu vou diminuir um pouco a opacidade e nessas partes aqui, ó, que estão meio rosa, tá vendo? Eu vou colocar mais rosa atrás de mim. Então eu vou clicar aqui em cima e apertar pra baixo, ó. E aí eu vou arrumando mais ou menos pra ficar um efeito bem mais legal na foto. Vou duplicar essa luzinha e fazer a mesma coisa deste lado aqui, ó. Centralizar mais ou menos, apertar pra baixo. E aí depois é só arrumar do jeito que você desejar. Agora eu vou duplicar essa luzinha novamente, vou apertar em Efeitos, Repor Cores, mas eu vou colocar a cor azul. E eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó, que tá meio azulado, tá vendo aqui, ó? Vou colocar aqui e apertar para baixo. Vou duplicar novamente e colocar aqui também, ó. E apertar para baixo. Pra você entender melhor, ó, ó como tá as luzes, ó. As luzes estão assim. E aí eu vou colocar aqui e vai ficar aparecendo só essas luzinhas fofíssimas da vida. Outra coisa que eu vou fazer também, eu vou colocar a minha foto para o outro lado. Então eu vou clicar na minha foto, apertar em Inverter, Girar. E eu vou inverter pra esse lado aqui, ó, que eu achei esse lado mais legal. Feito isso, eu vou vir agora aqui em Desenhar. Vou colocar neste pincel aqui, ó, que tem a bolinha, nesse daqui, ó, que tem a bolinha. Vou clicar em cima dele, deixar o tamanho dele em 128 e a opacidade em 20. Agora eu vou clicar nessa setinha aqui de cima. Vou vir aqui embaixo, ó, vou deixar essa parte aqui clicada, ó. Zoom habilidade, ela tem que tá clicada. A única coisa que não vai tá marcada aqui é a variar opacidade. O restante eu deixei marcado. Agora eu vou clicar aqui em Camadas, ó. Vou deixar clicado nessa primeira camada aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo e colocar em Adicionar. Vou tirar dessa camada e agora sim eu vou começar a minha pintura. Pra isso eu vou colocar aqui em Cor. Vou colocar nessa ferramenta aqui. Seleciona a luz que está mais ou menos na frente de você ou atrás de você. E vou começar a pintar. Eu vou pintar algumas partes da minha foto como se a luz estivesse batendo em mim, ó. Desse jeito aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó. Vou clicar aqui na cor pra ficar um pouco mais parecido. E pintar essas partes aqui, ó. Na parte azul eu vou fazer a mesma coisa também. E no meu rosto também, ó. A mesma coisa. Essa parte feita eu vou clicar aqui em Camadas novamente. Vou diminuir um pouco a opacidade, ó. Pra ficar um pouco mais natural. Vou clicar na borrachinha. Colocar aqui em opacidade um pouquinho maior. E aí agora eu vou apagar todas essas partes aqui que ficaram pra fora a luz, ó. Vou deixar somente na minha roupa e em mim mesmo. Pra ficar um pouco mais natural. Aí é só você apagando e colocando luzes de acordo com a sua foto. Aí se você errar, é só você apertar a borrachinha e apagar aquilo que você errou. E olha só, o efeito já está pronto. Uma dica muito legal também que você pode utilizar é vir aqui em Efeitos. Aí você vem aqui em FX. E nesse FX tem os efeitos Cyberpunk já próprio do Pixard. Olha que da hora, galera. E aí você pode colocar aqui, ó. Na sua foto. Pra ficar ainda mais legal as cores. Olha que top. Ou se você preferir, você pode colocar um efeito de sua preferência. Olha esse que da hora. Ou o preset também que você desejar. Vamos ver agora como é que ficou o resultado final, meu povo. Vambora! Eu espero que você tenha gostado desse tutorial. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!